De uma família cristã, nasceu Pedro Julião Aos cinco dias batizado, pra cumprir sua missão Viveu toda sua infância, aprendendo a crer no amor E com doze anos de idade, foi consagrado ao Senhor São Pedro Julião é hoje, motivo de grande alegria Olha teu povo Senhor, amando a Eucaristia São Pedro Julião é hoje, motivo de grande alegria Olha teu povo Senhor, amando a Eucaristia E o sonho se realizou, tão vivo em seu coração De ser ordenado pra Deus e fundar uma congregação Que louve o maior sacramento, que espalhe o amor e a paz Que cuide dos pobres de hoje, amanhã será tarde demais São Pedro Julião é hoje, motivo de grande alegria Olha teu povo Senhor, amando a Eucaristia São Pedro Julião é hoje, motivo de grande alegria Olha teu povo Senhor, amando a Eucaristia